Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, galera, vamos continuar com aquela vídeo aula bem bacana sobre pré-escuta, galera. Então, galera, recentemente eu fiz dois vídeos aí de pré-escuta, como você fazer a conexão Bluetooth aí no seu virtual DJ, bem legal, tem vídeo aula no canal e também sobre a pré-escuta, como conectar uma plaquinha USB de áudio, tem dois vídeos aí neste card aqui, você pode estar conferindo, tá certo, meus amigos DJs. E agora eu também comprei mais um produto aqui, comprei no Mercado Livre e vou apresentar para vocês, galera. É este produto aqui, é um cabo Y, tá certo, galera? P2, bem bacana, tá certo? O macho com duas entradas fêmeas aqui. Então, vamos fazer o unboxing aqui e fazer as configurações aí para você fazer uma pré-escuta aí utilizando este cabo aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá e vou agradecer os inscritos do nosso canal. Muito obrigado aí, galera, chegamos a 5.820 inscritos. Agradecer aí de coração, beleza? Continue deixando seu like, se inscrevendo no canal, é muito importante. Deixe seu comentário também, seu feedback que eu tiver no meu alcance, eu vou respondendo todo mundo aí, beleza, pessoal? Então, galera, recentemente eu fiz um vídeo aqui, ó, sobre a configuração de pré-escuta aqui para parte 2, meus amigos. Já tem dois vídeos aí no canal, tá certo? Eu vou trazer mais este vídeo para você. Aqui, este vídeo aqui é sobre a plaquinha de som USB, beleza, galera? Vou deixar o card aí para vocês e aí também eu fiz um vídeo bem bacana aqui como você tocar só com o teclado. Por exemplo, você tem só o notebook, ainda você não comprou sua controladora, você não tem. Então, agora eu vou fazer um vídeo especial para você, tá certo? Para você conectar aí com este cabo YIP2, beleza? Para você também fazer uma pré-escuta. Então, galera, sem mais delongas, vamos aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no Mercado Livre. É este cabo aqui que eu comprei, galera, e estou trazendo aí, vou fazer o unboxing com vocês, tá certo? Ó, paguei 24 reais nesse cabo, ele é um cabo YIP2, duplicador de áudio, galera, tá bom? Ele é dois em um aqui, tá certo? Ó, um P2 macho, olha aqui, P2 macho, dois P2 fêmeas, entendeu? Ele vai virar um cabo mono e aí você vai conseguir fazer uma pré-escuta bem bacana para você tocar com o Virtual DJ diretamente do seu notebook, fica bem bacana essa configuração. Você também pode colocar um mixer, se você quiser trabalhar com este cabo no mixer, numa mesa de som, você também pode duplicar aí com este cabo. Então, galera, aqui também, deixa eu mostrar para vocês, essa placa aqui que eu fiz, o unboxing e também as configurações, como você viu lá no vídeo, tá certo? Também tem aqui, o valor dela é bem mais barato, hein, galera? É R$ 17,00 que eu paguei e esse aqui eu paguei R$ 24,00 nesse duplicador aí, ó, de áudio aí, tá certo? P2, galera. Então, pessoal, vamos aqui sem mais delonga para o nosso unboxing, galera, e vou mostrar para vocês, beleza? Então, é isso aí, meus amigos DJs, a partir de agora eu vou mostrar para vocês aqui na nossa câmera, que é este cabo aqui, ó, tá certo? Esse duplicador aqui, ó, bem bacana aqui de áudio, tá bom? P2, galera. Então, vamos fazer o unboxing e fazer as configurações dele bem bacana para você, beleza? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Olha aqui, mais nada no saquinho, meu DJ, aqui vem um cardzinho da loja, agradecendo a compra, comprei aí pelo Mercado Livre, tá bom? Olha aqui, ó, então veio este cardzinho aqui da loja e aqui sim está o nosso cabo, cara, duplicador P2 para dois P2 Fêmeas, é essa configuração aqui, cabozinho resistente, bem bacana, por sinal, entendeu? E a gente vai fazer as configurações com este cabo aqui, eu deixei a caixa de som aqui para vocês verem, DJ, deixa eu tirar daqui, já está até ligado aqui, ó, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a conexão na minha caixa de som. Olha aqui, ó, também tenho este meu cabo aqui, tá certo? É um RCA para P2 também, né? RCA macho aqui para P2 macho, beleza? E a gente vai fazer as conexões aqui, ó. Bom, então vamos fazer as configurações conexões de conexão aqui, bem bacana, então vamos colocar aqui na nossa caixa de som, DJ, espetar aqui na nossa caixa de som, já está dando um áudio aqui normalmente, beleza? Pessoal, bem bacana, então mais um pouco aqui, vamos aguardar aqui um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês também as configurações, olha, estamos aqui também com o meu fone de ouvido, beleza? Temos as conexões aqui P2 e P10 no meu fone aqui, beleza? Então você pode conectar a qualquer lado, que também temos o cabo do meu fone, bem bacana esse cabo, este fone de ouvido, aqui também eu vou fazer um teste com vocês, com a minha caixa Bluetooth e conectada com o cabo P2, galera, eu também tenho aqui um cabo P2, eu vou fazer a conexão para ver se funciona tudo certinho aqui com este cabo aqui, olha aí, vamos conectar ele também aqui e a minha caixa Bluetooth, por exemplo, você só tem o notebook e essa caixa Bluetooth e o fone de ouvido? Olha aí, vamos fazer essa conexão, se você não tem uma caixa ativa, você não tem problema, você fica com a sua caixa, deixa aqui de lado, vamos fazer passo a passo aí as configurações e as instalações aí, beleza pessoal? Bem bacana, né? Então é isso aí meus amigos DJs, agora estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ e eu vou mostrar para vocês aqui na telinha, no canto galera, as configurações aí para a gente fazer a conexão aqui e as configurações, é isso aí para fazer a pré-escuta aí com este duplicador P2 aí para a gente fazer cabo mono aí, bem bacana aí ó, as configurações, tá certo? Então ele está aqui galera e eu vou trazer para cá e vou espetar aqui no meu notebook o nosso cabo aqui, a entrada P2 aqui, pronto, vamos conectar aqui, beleza, maravilha meus DJs, próxima conexão meu DJ, vamos pegar aqui a nossa caixa de som, o cabo da caixa de som, maravilha, está aqui galera, vamos também fazer a conexão aqui com você meu DJ, vamos trazer para cá e já vamos espetar aqui numa porta aqui, pronto, pô, falei que maravilha, agora próximo passo meu amigo DJ é pegar o cabo do nosso fone de ouvido, tá certo meu amigo DJ, então eu também tenho uma conexão aqui do meu cabo P2, tá certo? E o P10, então esse aqui eu vou conectar fone de ouvido e esse daqui eu vou conectar aqui, pronto meu amigo, espetamos ele aqui, então já está dando forma aqui para a gente galera, as conexões aqui, olha aí que bacana, como você pode ver, beleza? E agora sim eu vou pegar meu fone de ouvido, como você pode ver, pronto meu amigo DJ, vamos ver se vai funcionar estas configurações, beleza meu amigo? Então agora meus amigos DJ, vamos para as configurações aqui no nosso Virtual DJ, então vamos aqui na nossa engrenagem meus amigos, vamos aqui em áudio e aqui galera, olha aqui ó, divisor estéreo para mono, então a gente só vai clicar aqui, aqui Virtual DJ 2021, ele já vem com essa configuração aqui, se você fosse usar a plaquinha de som USB, você clicava aqui e pronto galera, ele já faz as configurações automáticas para você, mas você já vem aqui nesse divisor estéreo mono, beleza? Então clicamos aqui, olha isso galera, então ele já fez aqui a nossa saída, Master, Realtec, canal mono, o primeiro canal e aqui também o fone de ouvido também, ele vai ficar com o nosso Realtec, bem tranquilo né? Aí você só vai em aplicar e já foi feita a configuração, tá certo meu amigo DJ? Se você não tivesse encontrado esta opção aqui, você pode vir no mais e fazer a configuração Realtec, tá bom? Do seu computador, o áudio do seu computador normal, coloca o Master Channel 1 e o Channel 2 para fone de ouvido, você pode fazer manualmente clicando neste botãozinho aqui, tá certo? Então já foi feito a configuração, agora eu vou aqui no meu OBS DJ, rapidinho e vou desabilitar a função aqui, é redução de ruído para você ouvir, que eu vou vir aqui em filtros e vou desabilitar a redução de ruído e o filtro de ruído, que eu quero saber se vai sair aí, a partir de agora deve estar captando algum ruído, algumas coisas aqui, entendeu? E agora sim, eu vou ver aqui no meu microfone, eu vou fazer tudo aqui pelo microfone aqui, tá certo? Para vocês captar o áudio que vai sair na caixa de som, o que vai captar vai ser aqui galera, então inclusive eu vou até desligar o áudio aqui do nosso desktop para você não receber a música do Virtual DJ, eu já vou conectar direto aqui com redução de ruído, eu desabilitei aqui o filtro de ruído e também desabilitei aqui a redução de ruído e desativei também o áudio do desktop para você não ouvir o áudio do desktop, você vai ouvir pelo microfone aqui do DJ, beleza? a captação de áudio, então vamos ver aqui se vai sair tudo certinho aqui, as configurações que eu fiz, vamos aqui, taca na tela DJ o nosso Virtual DJ novamente, beleza, maravilha, então meus amigos DJs, agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que ficou a configuração aqui do lado A do fone, o lado B também, o left-right, né? E agora vamos clicar numa musiquinha aqui e vamos ver aqui a saída de som, olha aí que bacana, se você ver que ele dá o ganho, tá bom? No nosso fone de ouvido também, está saindo aqui, vou ligar o fone deste lado DJ, vou abaixar o volume aqui e vou jogar a próxima música aqui galera, olha, olha como é que fica aqui no fone de ouvido meu DJ, beleza? Deixa eu parar uma música aqui, olha aqui no nosso fone de ouvido DJ, vamos tocar outra música, ele corta um lado e pega o outro lado, tá vendo? É assim que fica a configuração meu amigo DJ, beleza? Não sei se está saindo o áudio aí, mas é mais ou menos assim, você fica com o lado A e o lado B da música, entendeu? Aí o que acontece? O lado A fica left e o lado B fica right, entendeu? Fica lado A direito, esquerdo do fone de ouvido, porque fica mono, aí você escuta de um lado o fone de ouvido da música A, do teu headphone fica para a música B, entendeu? Então é assim que funciona com este, o Y aí, com este cabinho Y, beleza galera? Agora vamos fazer o teste aqui, meus amigos DJs, conectando uma caixa de som aqui, então agora meus amigos DJs, vamos fazer o teste com essa caixa de som aqui, o Bluetooth que eu tenho, a Mipha A10+, beleza? E vamos conectar também com o cabo P2 aqui, aqui ó, que bacana, vamos conectar aqui no nosso notebook, na mesma entradinha aqui, então vou desligar a caixa de som, e vamos fazer aqui esta configuração, beleza? Vamos parar aqui, pronto, vamos tirar aqui, desligar tudo certinho, e agora sim, vamos conectar novamente o nosso cabo aqui ó, Y, beleza? E vamos conectar aqui na nossa caixa de som, na Mipha, beleza meus DJs? Vamos fazer as conexões aqui, DJ, você vai plugar aqui, pronto, e vamos ver se vai dar o áudio aqui, meu amigo DJ, deixa eu tirar essa baguncinha daqui, colocar por trás, vamos deixar a Mipha aqui, vamos deixar assim, e vamos plugar novamente aqui, e vamos ver se vai sair o áudio aqui bem bacana, beleza meu DJ? Olha aí, olha aí, já está tendo o áudio aqui, e eu vou soltar a música aqui novamente, olha aí, tá vendo? Olha aí, como você pode ver, eu cortei o áudio, e voltou o áudio, estamos aqui com a Mipha, tá certo? Agora eu vou testar aqui o nosso fone de ouvido, para ver se está captando o áudio também, se está saindo o áudio. Olha aí, está saindo o áudio também, aqui, beleza? Agora vamos tocar uma próxima música aqui, e vamos ver se vai sair o áudio aqui no meu fone de ouvido. Ela está saindo desse lado, meu DJ, a música do lado A, olha aí, está tocando ali, mas olha aí que bacana, está saindo aqui sim. Então é assim que fica a configuração, meu amigo DJ, não sei se você está conseguindo captar a mensagem do DJ. Esse lado pega o lado A, e este lado pega o lado B, entendeu? Então é assim que fica as configurações, DJ. Beleza! Então é isso aí, meus amigos DJs, hoje eu trouxe mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ sobre a pré-escuta. Hoje eu trouxe esse duplicador aí, P2, está certo? Para você fazer uma pré-escuta bem legal aí, para você utilizar com o seu notebook, está certo? E fazer uma pré-escuta aí para você utilizar o seu fone de ouvido bem bacana também. Pode ser como uma caixa de som Bluetooth ou uma caixa ativa. Eu mostrei para vocês aí passo a passo como fazer essa configuração no nosso virtual DJ. Está certo, galera? Comenta aí também se você faz as mixagens aí diretamente do seu notebook. Se você ainda não tem sua controladora, você pode sim fazer o seu set mixado bem bacana diretamente do seu notebook. Galera, beleza? Então, galera, se você gostou do conteúdo de hoje, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.